Eu vou ler a frase para vocês. Viver em eterna Páscoa é se alimentar dos ensinamentos de Jesus Cristo. Feliz Páscoa. Páscoa não é feita de ovos, coelhos de chocolate, mas sim de união, amor e verdade. E a Páscoa reforça o seu coração e que isso não morreu e que eles vivem entre nós. Mas Páscoa, muito mais que um detalhe em nossa vida, ela é acima de tudo a presença de Deus em nossa vida. Que esta Páscoa, o amor e a felicidade, seja constante e faça por toda a vida. Páscoa, tempo de renovação, tempo de esquecer as mágoas e libertar o coração. Através da Páscoa, Deus renasce no coração do homem. A Páscoa é o símbolo da esperança de todo cristão. Agradecemos a Secretaria de Ação Social pela dedicação a nossas crianças e todas as famílias que nos aprovam nesse trabalho. Feliz dia da Páscoa. 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 Obrigado.